Bom dia a todos. Bom, então nós teremos ao final dessa semana a cúpula do G20 em Antalya, na Turquia. A Turquia, portanto, foi o presidente do G20 durante esse ano. E a Turquia escolheu como lema para a sua presidência do G20 a temática dos três Is, que seriam a implementação, os investimentos e a inclusão. O primeiro I, que é a implementação, se refere, em primeiro lugar, à implementação daqueles compromissos que foram aprovados em Brisbane, dentro da ideia de que os países tivessem uma estratégia de crescimento que levasse a uma elevação de dois pontos percentuais em cinco anos do crescimento que existiria se esse compromisso não existisse. Esse foi o resultado da cúpula do ano passado. Então, esse ano, nessa área, o que se fez principalmente foi acompanhar a implementação disso, ver se os países estavam realmente cumprindo as suas medidas e que efeito isso estava tendo. E a conclusão é um pouco que se avançou bastante no cumprimento desses compromissos. E lá em Antalya, então, vai se anunciar um pouco o resultado disso. Também, na parte de reforma do setor financeiro, a implementação implica não só completar aquelas regulamentações que faltavam, e aí vocês devem ter visto recentemente notícias de que lá deve ser aprovado definitivamente um dos dispositivos sobre aquela questão das organizações financeiras grandes demais para falir, que seria uma capacidade total de absorção de perdas. Então, isso foi negociado durante o ano, está sendo aprovado lá. Mas, principalmente, essa agenda de regulamentação financeira, ela está mudando já durante esse ano para a parte de implementação. Ou seja, os países estão ou não estão implementando Basileia 3, estão ou não estão implementando as disciplinas sobre grandes demais para falir, disciplinas sobre derivativos, como é que isso está caminhando. Isso foi, então, o assunto durante o ano nessa parte de implementação. Também, nessa área financeira, nós teremos aí em Antalya a confirmação de um resultado importante, que são os resultados do chamado projeto BEPS. BEPS é Base Erosion and Profit Shifting. Ou seja, a erosão da base fiscal e desvio de lucros. Ou seja, são aquelas práticas pelas quais as empresas multinacionais evitam ser taxadas em diferentes países, mudando a jurisdição onde eles registram os seus lucros. Então, houve um acordo sobre uma série de elementos ao longo desse ano. Também isso já foi um pouco ventilado na imprensa nos últimos dias e também por ocasião da última reunião de ministros de Finanças. Mas os líderes, então, vão confirmar esses resultados. E isso, junto com a evolução que tem havido na questão de troca de informações tributárias, tem representado uma mudança de paradigma que tem acontecido graças ao G20. Ou seja, antes havia uma tendência a permitir que alguns países competissem por investimentos na base de dar oportunidade para empresas de evitar pagar impostos em outros lugares. Esse paradigma mudou hoje a partir dessa atuação do G20. Existe um esforço internacional para combater essa prática e para evitar que isso possa acontecer, para que as empresas paguem os impostos que são devidos por uma questão de justiça fiscal. Na parte de investimentos, o que se fez durante o ano foi dar continuidade à discussão da agenda sobre investimentos em infraestrutura. Vocês se lembrarão que no ano passado, em Brisbane, foi inclusive criada lá uma entidade para auxiliar os países a desenvolverem planos nessa área de infraestrutura. O que se fez nesse ano, em termos de implementação, foi que os países apresentaram seus planos nacionais de investimento. No caso do Brasil, obviamente, está muito centrado nos planos de investimento na área de infraestrutura, sobretudo no PIL, no plano de investimentos e logísticas. E o ponto central dessa discussão foi revisar esses planos que os países apresentaram, mas houve também outras discussões sobre como mobilizar melhor os recursos das organizações multilaterais, como desenvolver mecanismos de securitização e outros mecanismos de financiamento de investimentos. Na parte de inclusão, a Turquia procurou desenvolver uma agenda grande na área do grupo de trabalho sobre desenvolvimento, ou seja, tanto na parte de apoio aos países em desenvolvimento, como também na parte de temas sociais, como é a discussão sobre emprego. O G20 tem tido regularmente reuniões de ministros de trabalho e emprego. E vocês se lembram que no ano passado, em Brisbane, foi aprovada uma meta para ampliação da participação feminina no mercado de trabalho. Então, esse ano foi dado seguimento no acompanhamento de como os países estavam avançando nessa área. E também foi discutido, e os líderes devem aprovar, uma meta de redução do desemprego juvenil. Sobretudo, aquele desemprego que causa problemas mais estruturais, como é o caso dos chamados nem-nem, aqueles jovens que nem estudam, nem trabalham, assim como aqueles que estão no mercado informal. Na área de agricultura, a agenda focou na questão da segurança alimentar e na questão da redução dos desperdícios. E aí o G20 está dando um pouco de relevo a essa questão dos desperdícios de alimentos. Há uma perda global todo ano muito significativa. Então, o G20 procurou chamar a atenção para esse problema e os países comprometerem a combater essa questão. O Brasil contribuiu um pouco para essa discussão com a agenda da recuperação e redistribuição de alimentos. Então, isso foi adiante. Nessa área também, nós temos levantado um ponto que nós não sabemos se isso vai constar da declaração final, mas foi uma proposta que o Brasil apresentou, que é registrar nossa preocupação com a possibilidade de que, em função da queda dos preços das commodities, os países que têm maior poder fiscal, principalmente os países desenvolvidos, reajam a essa queda dos preços agrícolas internacionais, aumentando os subsídios domésticos e os subsídios da exportação. Então, nós achamos que o G20 deveria se preocupar com isso, porque se, em resposta à queda dos preços, esses subsídios forem aumentados, essa queda vai ser ainda maior e isso vai ter um efeito muito ruim para os países mais pobres e para o desenvolvimento rural desses países. Na área também de desenvolvimento e inclusão, a Turquia, vou ressaltar os três pontos principais, há outros, mas fora a segurança alimentar, eles trataram principalmente também da questão de remessas, ou seja, os imigrantes que estão em outros países, que enviam suas remessas. O G20 está fazendo o esforço de reduzir os custos dessas remessas, os países foram solicitados a apresentar planos nacionais para a redução dessas remessas, o Brasil já tem trabalhado bastante nesse campo e esse custo tem sido reduzido aqui no Brasil, que hoje está abaixo da média do G20. E um terceiro ponto interessante é que a Turquia trouxe o assunto dos negócios inclusivos, que são promover a atuação do empreendedorismo vinculado a áreas ou populações mais carentes. Então, nós elevamos a experiência, por exemplo, do programa de desenvolvimento da agricultura familiar, dos programas do SEBRAE, para pequenas e médias empresas. Então, é uma discussão que, na presidência da Turquia, para a qual o G20 procurou chamar a atenção da comunidade internacional. Esses são outros temas que costumam ser tratados regularmente no G20, que vão ter algum relevo nessa edição dessa cúpula. Um deles é o trabalho que o G20 faz na área de combate à corrupção. Dentro dessa área, um dos instrumentos que está sendo aprovado são princípios sobre integridade em compras públicas. Isso foi um tema que nasceu da iniciativa do Brasil e da Itália, que conduziram o processo de consultas e fizeram as propostas nessa área. Esse é um documento que trata basicamente da prevenção da corrupção, portanto, ele trata de transparência, trata de redução da burocracia, trata da importância de ter a regulamentação clara, a importância de ter mecanismos de recurso administrativo e assim por diante. Obviamente, a reunião vai acontecer depois de alguns eventos internacionais importantes, como foi a cúpula de Addis Abeba sobre financiamento e desenvolvimento e a conferência sobre as metas de 2030, sobre a agenda de 2030. E, portanto, ela vai, obviamente, recolher os resultados desses eventos. O G20, imagino que vai se comprometer com o cumprimento da agenda 2030. E também, como ela acontece duas semanas antes da COP de Paris sobre o clima e um mês da Conferência de Nairobi da Ministerial da OMC. Portanto, ela deve mandar mensagem de apoio político a essas reuniões. Obviamente, os líderes vão trocar impressões e vão discutir a sua avaliação das possibilidades do que pode ser alcançado em Paris e também em Nairobi, na área comercial. Finalmente, tem sido a prática aproveitar essas cúpulas, a presença de líderes de importância mundial, para discutir não só a agenda econômica e comercial, que é a agenda propriamente do G20, que é desenvolvida ao longo do ano, mas se aproveita essa ocasião também para discutir algum tema político de urgência. No caso, a presidência turca propôs que se discutisse, essa discussão acontece numa conversa que os líderes terão no jantar do primeiro dia, uma conversa sobre o combate ao terrorismo e o problema da crise migratória. Esses dois assuntos serão discutidos. Os líderes não houve, portanto, uma discussão prévia, ou seja, uma preparação de algum resultado a ser anunciado. É uma oportunidade para os líderes terem um diálogo franco e aberto sobre esses dois temas. E, em função do que discutirem ali, sairá alguma... Ou na própria declaração geral, ou uma declaração à parte sobre esses temas. O conteúdo dessas declarações vai ser discutido diretamente lá em Antalha. Então, esse é um pouco o quadro geral do que nós teremos para o fim de semana. O G20 gosta de fazer reuniões no fim de semana. Posso fazer o quê? Vou fazer o quê? Eliane. Bom dia, embaixador. Eliane Oliveira, do Globo. Eu tenho as seguintes perguntas. Só para ficar claro, essa questão das commodities, a proposta é o quê? Está tendo queda no preço. É o que eu entendi? Vocês estão pedindo para quê? Para aumentar o subsídio? Não, não é? Ao contrário. Como é que vai ser esse negócio? Estamos pedindo para os países... Não, a proposta brasileira é o que eu falo. Esse é um tema muito polêmico. Eu não posso dizer que eu tenho grande expectativa de que a gente vai ter um bom resultado, mas é importante o Brasil levantar esse assunto. O que é que a gente está propondo? O que a gente acha que deveria fazer? Que o G20 deveria fazer um compromisso de evitar aumentar esses subsídios. Assim como tem compromisso de standstill, diminuindo os mídias protecionistas, compromisso disso, daquilo, compromisso de ajudar o ebola. Assim como de tempos em tempos o G20 faz compromissos que não são, como a gente chama em inglês, legally binding, não são legalmente vinculantes, mas que representam um compromisso, digamos, moral dos países do G20 de tentar alcançar aquele objetivo. Nós achamos que na situação atual de queda dos preços agrícolas é um compromisso que o G20 deveria assumir. Como eu disse, é um tema polêmico, porque os países desenvolvidos têm programas de subsídios importantes, significativos, como a gente sabe. Então, a perspectiva de ter um compromisso nesse sentido não é tão boa, mas é um tema que é importante que o Brasil levante e chame atenção para ele. Só para fechar, embaixador, o senhor tem ideia de quanto que é dado, por exemplo, se isso é estimativa hoje, no G20 não? Outra coisa, a questão de meta de redução de emprego e tudo, eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho melhor, se existe uma meta já qual que é, como é que é hoje no G20? Os presidentes devem confirmar a meta que os ministros do trabalho propuseram, que seria a redução em 15% até 2025 dos jovens em situação de risco prolongado. que seriam esses que não trabalham nem estudam e aqueles que estão no trabalho informal. Redução de 15% do desemprego de jovens até 2025 dos jovens que estão nessa situação de risco mais prolongado, que são os que não trabalham nem estudam e no trabalho informal. Oi, embaixador, é a Ana, repórter da agência Bloomberg. Sobre os subsídios, este é só para produtos agrícolas ou para subsídios para qualquer tipo de exportações? Aqui o que está em questão seriam os subsídios agrícolas, porque a questão é essa, como a gente está em uma fase de queda dos preços das commodities, no passado a resposta à queda dos preços agrícolas foi aumentar os subsídios, para socorrer o produtor doméstico em vez de deixar o mercado se ajustar. Então, nós entendemos que o mercado deveria se ajustar. Só para os subsídios agrícolas? Sim, porque estamos falando de produtos, basicamente, porque são os que têm importância em termos de segurança alimentar, em termos do desenvolvimento da economia rural dos países mais pobres. Oi, embaixador, bom dia. André Barrocal, revista Carta Capital. Eu tenho duas perguntas sobre o tema BEPS, a primeira delas. Em ocorrendo a confirmação pelos líderes, qual é o passo a passo seguinte? Essa é uma questão, a outra. Será necessária algum tipo de ratificação pelos parlamentos do BEPS ou isso já está debaixo do guarda-chuva daquela convenção de assistência em matéria tributária? Não, são duas linhas. Uma linha é a questão de troca de informações, que prossegue, que vem sendo desenvolvida pelo G20 já há algum tempo, e ela tem duas dimensões. A troca bilateral, e aí você tem uma série de acordos bilaterais sobre troca de informações sendo assinados. Se não me engano, ontem, por exemplo, a Casa Civil mandou uns cinco ou seis desses acordos que o Brasil assinou para o Congresso para serem aprovados. Esses são para a troca bilateral. Além disso, já está no Congresso tramitando a convenção multilateral. Essa convenção multilateral daria a base para o Brasil participar do esforço de troca de informação automática com vários países. Hoje, essa troca já existe com os Estados Unidos com base no acordo que foi aprovado, com o acordo de troca de informações tributárias com os Estados Unidos. A convenção multilateral permitiria fazer isso para todos os países que também o façam, sempre em bases recíprocas. Então, essa é uma tramitação importante, de um instrumento importante que está no Congresso, e aí nós esperamos que ele seja ratificado prontamente para a gente poder cumprir o compromisso que o Brasil assumiu de que, a partir de 2018, possamos fazer essa troca automática de informações de maneira bastante ampla. O outro é o conjunto de decisões e de elementos do projeto BEPS. Aí são 15 diferentes temas, alguns têm implementação administrativa, outros têm implementação que demandam mudança legal, outros serão recolhidos num acordo que ainda vai ser negociado, para não ter que alterar cada acordo de bitributação individualmente. Então, você tem diferentes vias de implementação dos diferentes instrumentos. alguns, basta a receita determinar lá que agora se faz assim, outros não têm que fazer nada, porque já é a prática do Brasil, outros vão demandar mudança legal, e aí vai precisar mandar para o Congresso alguma mudança legal, e outros ainda têm que esperar essa negociação dessa convenção. Bom dia, embaixador. Eduardo Davis, Agência de Fé. Não, queria saber só se o senhor pode detalhar um pouco da agenda da presidenta, das reuniões bilaterais, quando viaja, quando... Ela deve chegar... Eu não sei os detalhes disso, porque ainda está em definição, mas até onde, do que eu sei, ela está chegando no fim do dia 14, reunião é dia 15, 16, está chegando no fim do dia 14. No dia 15 de manhã às 10 horas existe a reunião de cúpula dos BRICS, que normalmente é feita nessa ocasião, é uma reunião curta, não é a reunião de cúpula dos BRICS, é uma reunião em que eles aproveitam a presença ali à margem e se encontram para discutir em torno, principalmente, dos temas que serão tratados na reunião e também tomar pé do que está acontecendo, por exemplo, na implementação do banco e daquelas decisões que foram tomadas no passado. Essa reunião é uma reunião de uma hora, uma hora e meia, que acontece às 10 horas. Depois, a reunião do G20, propriamente dito, começa na hora do almoço, depois da recepção pelo presidente turco, e existe uma primeira sessão de trabalho no almoço, que vai tratar dos temas de desenvolvimento e clima, depois a foto de família, depois tem uma primeira sessão que cuida dos temas mais da agenda econômica, a conjuntura econômica, etc. Depois tem um jantar, onde vão se tratar mais esses temas políticos, e no dia seguinte se tratam os outros temas, BEPS, regulação financeira, energia, e também na hora do almoço, segundo dia, comércio e aprovação da declaração, etc. Eu não tenho ainda indicações mais precisas sobre isso. São tempinhos curtos, intervalos curtos, nas horas de break e tal, mas eu não tenho agenda das bilaterais, não. O mestrado Alessandro Paragosto, da Agência Reuters, o senhor falou que é difícil, a gente sabe, a maior parte dos países do G20 são países desenvolvidos, que é difícil essa negociação em relação aos subsídios, mas eu queria saber se antes dessa reunião o Brasil já conversou com outros países que seriam prejudicados, pelo aumento dos subsídios, se tem alguma reação. Sim, só lembrar, não é uma negociação sobre subsídios, isso aí é feito na OMC, é uma discussão que também está acontecendo nesse momento na OMC. Aí, no caso, seria um compromisso mais genérico, não vinculante e tal, que os países poderiam fazer. Como eu disse, a perspectiva é baixa, os países que, na reunião de Sherpas, que nós tivemos para discutir preliminarmente os temas a serem aprovados, nós apresentamos essa proposta, nós tivemos apoio aí da Argentina, da Rússia, e observações de dificuldade da União Europeia naquele momento. Mas dizendo assim, ah, não tem a negociação, não é aqui, a negociação não é OMC, não sei, não é, não estão propondo uma negociação, estão propondo um compromisso, digamos, moral dos líderes nesse sentido. Mas, reiterando, não há uma expectativa muito grande nesse sentido. Não, não fizeram. Lá na reunião de Sherpas, eu conversei bilateralmente com eles, apresentei a proposta, ela disse que ia examinar. É difícil, mas... Embaixador, bom dia. Luísa Martins, do Estadão. Vocês falam aqui que o encontro deve reunir pela primeira vez as lideranças empresariais e sindicais. Eu queria saber qual é a expectativa para isso, já que é a primeira vez. O G20 tem uma série que a gente chama de grupos de outreach, de comunicação com diferentes atores. O mais antigo deles é o Business 20, que são os empresários, mas tem também o Labor 20, que reúne os sindicatos, tem o Civil 20, que reúne as sociedades civis, as organizações não governadas de sociedade civil, tem o Youth 20, que são jovens, e tem o Women 20, que são as mulheres. Todos esses grupos, ao longo do ano, se reuniram, sob a coordenação da entidade turca que é representada nesse organismo, e prepararam as suas declarações, as suas contribuições, e aquilo que eles querem dizer aos líderes. Então, os líderes vão tomar conhecimento dessas várias organizações. O que houve de novidade nesse ano é que o Business 20 e o Labor 20 fizeram um processo conjunto. Além dos seus processos individuais, realizaram um processo conjunto e apresentaram recomendações conjuntas aos líderes, que estão girando em torno da continuidade da agenda de promoção do crescimento, principalmente. Diário do povo da China, Zhang. O seguinte, hoje se fala muito sobre a baixada das grandes comandos de China importava do Brasil, tanto como a soja ou a mina de ferro, e está afetando muito a economia do Brasil. Mas só a China hoje tem o seu crescimento cada dia, cada ano, possivelmente, uma tendência de menos crescimento, ou um crescimento mais baixo. Denominamos como o novo normal, como na China. Poderia você dar algumas avaliações, tanto esse menor crescimento pode afetar o Brasil ou no marco dos grupos 20? Eu acho que uma transição bem sucedida na China do modelo anterior para o modelo que é desejado, ou seja, mais baseado em consumo e menos investimento, será positivo para a China e a médio prazo positivo para o mundo como um todo, porque vai gerar estabilidade na economia. É claro que nós não estaremos mais no mesmo período de expansão acelerada das demandas por commodities, que gerou preços acima da trajetória anterior. Entretanto, ainda vai continuar a haver uma demanda sustentada da China por esses produtos. E, no caso do Brasil, ao contrário de outros países que são muito concentrados só um tipo de produto, no caso do Brasil nós temos produtos bem variados, mesmo nessa área de commodities. São produtores, exportadores de vários tipos de minérios, também de vários tipos de produtos agrícolas, vários tipos de produtos de base. Portanto, às vezes, um cai um pouco, é compensado pelo outro. Então, provavelmente, com menos investimentos, vai demandar menos minério de ferro, mas, por sua vez, com o crescimento da renda na China, vai-se consumir mais proteínas, mais carnes, mais proteína animal. Então, a diversificação também dessas exportações do Brasil para a China deve acontecer. E nós estamos trabalhando para assegurar que esse acesso seja desimpedido. Sobretudo na área sanitária, muitas vezes é necessário um processo um pouco demorado, de autorização, de assegurar a qualidade. Como nós temos convencimento da qualidade dos produtos brasileiros na área da agricultura e da pecuária, certamente o Brasil vai se tornar um importante fornecedor desses produtos para a China, com benefícios mútuos. Só uma dúvida, Tia Loura. Quando você fala de subsídios, a gente fala de subsídios domésticos e a exportação. Subsídios em geral, não é? E o senhor também não lembra quanto é que o G20, da OCDE calcula, não, não é? Está bom. Obrigada. Eu esqueço de vir com a fichinha para os jornalistas com os números. Obrigado. Obrigado.